Pastor, me diz uma coisa, como é que foi a tua experiência nesse programa No Limite? Você já era pastor? Eu era seminarista, né? Já era... já um pré-pastor, né? Como é que você foi parar lá? Cara, comigo tudo é por acaso. Eu não corro atrás de nada, né? Muito engraçado. Eu tava na igreja, um cara que era funcionário da Globo, que a Globo mandou pra todo mundo, assim, a gente quer um evangélico. Aí o cara falou assim, Pedrão, você aceitaria participar de um reality show? Falei, como assim? Aí ele falou assim, não, reality show, não sei o que e tal, era o No Limite, né? Que era o 3 que eu participei. Não, é um reality show, bababá, bacia, e aí eu falei, é topo, mas por que eu? Ele falou assim, cara, por que você é um cara que é sério, é crente, mas você é um cara descolado? Então, assim, tem uma imagem ilegal, sabe? Vai passar uma imagem ilegal de crente, não vai ser aquele cara tapado, né? Aí eu fui, participei do processo, aí entrei assim, né? Aí fui, fui, teve entrevista com os diretores da Globo, teste psicotécnico, teste físico, aí fui aprovado, aí fui selecionado entre, sei lá, milhares de... No teu episódio, vocês foram pra onde? Vocês ficaram onde? Fomos pra Ilha de Marajó, Ilha de Marajó. Aí o programa começou saltando de paraquedas, então eu nunca tinha saltado de paraquedas na minha vida, né? Aí o Boninho falou assim, ó, vai começar saltando de paraquedas, eu falei, é blefe, né? Quer criar aquele medo na galera? Aí quando a gente foi ter lá o Passarinho, que é o cara que mais salta de... Aí foi dando instrução, né? Você salta, bota a mão. Você tá sozinho, você salta sozinho? Não, foi junto, foi duplo, foi duplo. Aí, pô, foi dose, velho. E eu ali, pô, com o cara aqui, né? O cara, o instrutor de paraquedas, o grandão, então não tem, era gente pequenininha, gente do nosso tamanho, o cara pega aqui e vai andando, a menina tava presa aqui no cara, não tinha nem o que fazer, né? Ficava igual uma lagartixa. Eu, grandão, se eu trava na porta, esquece, né? Aí o cara sentei no colo dele, eu, já 36 anos, sentado no colo dele. O cara falou assim, tá bom aí? Você vai falar o quê, né? Você que tá ruim, o cara me solta o mosquetão, né? Eu falei, tá ótimo, né? Aí a gente foi andando até a porta, aí a gente virou. Ele falou assim, ó, vai sair rodando, fica calmo, só bota a mão aqui, joga o pé, tenta encostar lá no bumbum, segura aqui, deixa que eu ajeito. Aí o cara ajeitou, tal, aí quando ele abriu o paraquedas, mano, subiu a parada aqui, deu um tranco. Aí eu falei assim, mano, tá apertando aqui, é que subiu, né? Pesado. Aí subiu aqui. Aí ele falou assim, sobe no meu pé. Nunca imaginei um negócio desse. Subi no pé dele, aí o pé aguenta, aí subi no pé dele, aí ele foi afrouxando, foi afrouxando, foi afrouxando, eu falei assim, tá bom? Eu falei, não, mas deixa, né? Porque, pô, afrouxa, 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 né? Tá bom? Eu falei, não, mas deixa. Aí ele pegou e foi descendo, ah, curte aí, pega. Eu falei, mano, eu fico mariadão. Bota esse bagulho mais rápido que tu puder no chão, senão eu vou vomitar pra cima, né? Aí eu fico tontão. Aí ele foi, aí começou saltando de paraquedas. Aí foi legal, porque geralmente crente é esculachado, né? E eu saí na metade do episódio, né? Porque, na verdade, os fracos se juntam, né? Meu time tinha ganho cinco provas de seis. Eu joguei vôlei, né? Joguei vôlei na seleção, Flamengo e tal. E aí, também, o que que eu não fiz na minha vida, né, cara? Tô pensando. Vôlei, sequestrado. Aí eu peguei... Então, eu vi a prova, eu observava o Zeca aí falando e eu prestando atenção nas coisas, olhando, né? Você, ó. É. Aí eu perguntei pro Boninho, Boninho, eu posso usar o lenço com Jesus? Porque não pode usar marca, né? Ele falou, pode, pode usar o lenço de Jesus. Então, eu falei assim, de repente não vão editar, né? Não vão mostrar eu falando de Jesus, mas pelo menos vão poder ver o nome de Jesus, né? Aí coloquei a... E, tipo assim, eu visado, porque, tipo assim, todo mundo pode falar palavrão. Espírita, macumbeiro, católico, crente, não. Então, todo mundo me olhando, né? Os caras filmando. Aí eu peguei, tem uma hora que eu dei uma machadada no dedo, né? Assim, o martelo, né? Que eu fui botar o negócio. Aí nego pá, né? Eu falei, ah, glória, né? Ah, que bom Jesus, né? E teve uma cena que foi engraçada também, que a gente estava... Foi tomar banho no Rio, porque não podia dividir em mais de dois grupos, porque ficavam duas câmeras acompanhando. A gente foi pra praia. E teve uma menina que era triatleta, ela posou... Foi capa da Playboy, né? Aí a gente estava na praia, e aí a gente está saindo. Entramos no mar, os homens, né? Ela entrou também. Aí ela foi saindo na frente, os homens estão saindo atrás. Então, o normal é você olhar pra onde? Pra frente. Mas veio uma voz, falou assim pra mim, assim, ó, cuidado. Aí eu olhei pro diretor, era o Milaninho. Ele falou assim, filma o pastor. Por quê? Eu tenho que olhar pra frente. O que está na frente? A menina de biquíni. Andando. Aí eu saí olhando pra cima, assim, parecia um retardado, né? Os caras queriam desmoralizar. Tu vê que a intenção, o tempo inteiro, vamos tentar arrumar um jeito de desmoralizar. E graças a Deus, graças a Deus, eu fiquei com uma imagem de um cara crente, sério, que quando eu saí, o Zeca Camargo falou assim, a equipe da água perdeu a figura do seu líder. Não foi assim, o cara chato, até quem me imitou no caceta e planeta foi o Bussunda, né? E aí o Bussunda, quando imitou, aí o pessoal ficou assim, para aí, ô pastor mandão, né? Porque eu falava assim, ó, faz isso, faz aquilo, faz. Porque eu joguei vôlei, então eu falava assim, cara, ó, pega o balde da mão esquerda, sobe pela direita, que tem o corrimão, tipo assim, uma prova que tinha, né? O pessoal depois votava, o pessoal que votava pra sair. É, quem tirava era o time, né? Então, por exemplo, de seis provas, nós ganhamos cinco. Aí tinha a prova de pegar caranguejo, aí eu peguei, por exemplo, aí pegando caranguejo, né? Aí eu falei assim, galera, olha só, nunca peguei caranguejo, mas tem que enfiar a mão fundo. Eu já vi. Aí o Boninho passou, falou assim, não tá tão fundo. Aí eu falei, aí tem. Aí eu fiquei olhando, aí o Zeca explicando, eu olhando, né? Só filmando aqui. Aí vi que tinha uns buracos grandes, tinha uns buracos pequenininhos, tinha uns buracos grandes. E o que que aconteceu? Pra facilitar e dar emoção no jogo, eles colocaram alguns caranguejos num buraco grande. Aí primeiro eu comecei a botar a mão no pequeno, falei, cara, bota a mão no grande. Botei caranguejo. Aí nego assim, peguei, peguei, peguei. E eu pá, pegando aqui no buraco grande, né, cara? Pá, pegando, não sei o que. Eu falei, pô, sou o último, né? Todo mundo tá gritando que pegou, pegou. E eu quietinho, pá, 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 pá. Na hora que foi, fulano, nenhum. Fulano, um, um, dois. Aí do meu time, uma pegou nenhum, outro pegou dois, passou o pedão, cinco. Aí meu time ganhou. Aí o time meu falou assim, cara, se a gente ficar com ele no mano a mano, a gente vai perder. E aí se juntaram as meninas e um cara. E aí me eliminaram. O que que eliminava era o grupo. Eu tava em primeiro na opinião pública, né? No site globo.com. A galera curtindo e tal. Aí fui eliminado. Mas foi uma viagem missionária. Eu fui assim pra... Não me inscrevi. Divertiu, né? Isso. Fui assim, cara. Deus, você tem aqueles, sei lá, três meses de fama, né? Pô, eu saí do programa domingo, terça-feira fui no shopping e não andava. E não tinha câmera, né? Aí pastor, pastor, tá rezando pra você e tal, né? Então foi legal. Foi uma experiência inusitada. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto